Agora você pode estar usando o Threads no PC, no seu computador aqui, tá? Isso mesmo, tá? Então seja bem-vindo ao nosso canal Alepo Historiais, né? Hoje eu vou mostrar pra você aqui o passo a passo pra você estar utilizando o Threads no computador. Então, se gostar, já se inscreva no canal e também deixa seu like que nos ajuda bastante. Então, vamos para o vídeo. Bom, então aqui é o seguinte, ó, você vai fazer o quê, tá? O link vai estar na descrição do vídeo pra você. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link e vai ser direcionado pra cá, ó, para o site do Threads, então é threads.net, tá? Pra você acessar aqui, ó, mas o link tá na descrição aí pra você. Então, aqui só foi o seguinte, você vai colocar o login do Instagram aqui, ó, tá? O seu nome, tá? E a senha. Aqui, ó, tem inglês, se você quiser mudar para português, aperta o botão direito do mouse e aqui, ó, traduzir para português. E ele traduzir pra você, ó. Então, aqui você postou o nome de usuário, no meu caso é Alex Tutoriais. Se você não segue nós no Instagram, já segue aí, tá no Threads. Aqui, ó, senha. Vamos pôr a senha. E aqui, se você esqueceu sua senha, você pode clicar aqui, esqueceu sua senha. Mas lembrando que aqui no canal já tem vídeo ensinando como mudar a senha também, se caso você ficar perdido, ok? Pronto. Colocou aqui, ó, conecte-se. E pronto, ó, então já está aqui já logado já no Threads, já, ó. Então, lembrando, ó, aqui em cima tem algumas opções pra você, ó. E aqui, vamos passar uma por uma aqui, ó. Aqui, essa primeira opção é o feed. Então, é essa opção que nós temos aqui, ó, que você vai navegando aqui, tá? E seria o feed do Instagram, parecido, ok? Então, é essa opção. Aqui na lupa, se você clicar na lupa aqui, você pode pesquisar por alguns perfis que você segue, né? Ou você que achou algum perfil. Então, só pesquisar aqui, por exemplo, Alex Tutoriais. Então, já aparece aqui, ó, ok? Então, você pode pesquisar aqui pelos perfis. A lupa é pra pesquisar. Aqui nessa opção, você é pra publicar. Então, dá um clique lá, ó, você vai publicar. Fazer uma publicação aqui, ó. Tá? Você vai digitar o que você quiser aqui. E aqui, você vem que, ó, poxa, tá? No meu caso, tá em inglês aqui, ó. Mas aperta o botão direito do mouse, traduzir para o português. Pronto, ó. Mudou. Tá? Então, que é só escrever e publicar. Aqui, ó, qualquer um pode responder. Pode dar um clique aqui. E aqui, você quer. Qualquer um pode responder esse post seu. Perfis que você segue. Ou só apenas o mencionado aqui. Então, você vai definir qual que você quer aqui. No meu caso, tá qualquer um. Então, pode deixar qualquer um. Então, qualquer pessoa pode responder o que eu escrevi aqui. Tá certo? Aqui em cima aqui, ó. Pode clicar fora aqui. Descartar. Aqui em cima, aqui ó. No coração, seria as notificações, né? As pessoas que estão seguindo você. Pessoa que respondeu aos seus posts. Pessoa que marcou você em algum lugar. Então, vai aparecer aqui no coração, ok? E aqui, nesse bonequinho, é a sua bio. Tá bom? Então, você clicando aqui, você vem para a sua bio do threads aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Thread.net. Então, é a sua bio do threads aqui, tá certo? Lembrando também que você pode deixar ele em modo escuro. Como que você faz? Aqui em cima aqui, ó. Nesses dois tracinhos, dá um clique. E aqui, ó. Mudar a aparência. Você clicando aqui, ele já muda a aparência. Para você, ó. Do threads, ó. Tá vendo? Então, bem fácil e bem simples aqui. Bom, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se esse vídeo ajudou, convido você a compartilhar o vídeo. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado. E até a próxima.